Música Mais uma Copa de Marcha começando. Hoje a gente está aqui em Piracaia, no interior de São Paulo. E hoje eu estou aqui com os dois cavalos que a gente trouxe. Tem um aqui, eu estou lá atrás, não sei se dá para vocês verem ele. É o Fantoche e o Jaracutiá. Gente, não sei, o nome desse cavalo é muito difícil. Mas viemos com dois cavalos para essa Copa de Marcha hoje. Vamos ver no que vai dar e vou levar vocês comigo, como sempre. Então, bora! Música A compra aqui já começou. Como sempre, as categorias dentes de leite, que são os animais mais novinhos, que estão espistando agora, foram as primeiras. Só que antes delas ainda aconteceu a categoria regional, que são para os animais aqui da região. Eu gostei muito da estrutura aqui. A prova está acontecendo dentro do centro esportivo aqui, o parque esportivo. Olha lá, olha a criançada aqui, só me falando oi. Esse pequenininho aqui, de verde, que é o Sr. Gabriel, que eu falo que segue desde quando ele falava que me seguia no YouTube. Bom, voltando. A prova está acontecendo dentro do centro esportivo aqui. Então, a pista é ali embaixo, um campinho de futebol, eles fizeram em volta. E aonde a gente fica é esse lugar que vocês estão vendo, cheio de árvore. Para a gente é ótimo, porque fica protegido do sol e olha o tanto de brinquedo que tem para a criançada se divertir. E para o lado de lá tem as barraquinhas, onde a gente vai almoçar e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Música Música Vou falar uma coisa para vocês. Essa peça aqui, essa prova, o que mais tem é criança linda, tudo traiadinha, estou ficando assim louca, quero roubar todas para mim. E cachorro lindo usando bandana. Gente, acho que deve ser status aqui. Em Piracaia, saí andando com um cachorro de bandana, mas um mais lindo que o outro. Eu estou desesperada que não trouxe os meus e querendo roubar os de todo mundo. Você tem um colo inteiro desse jeito? Inteiro ele, amor? Inteiro. E mansinho, né? Música 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 Bateu o negócio da fome, bateu amor? Agora vamos almoçar. Agora vamos almoçar e está rolando uma iniciativa muito legal aqui, que tem um almoço que é por 20 reais e é para ajudar a pai aqui de Piracá. Então está todo mundo lá e é muito legal, né? Porque a gente vai comer bem e ainda vai ser por uma boa causa. Música E isso ela não mostra, né? O que? Babona. É o charme. É o charme. Foi um detalhezinho que a Coca-Cola quis fazer em mim, deixar a marca registrada nesse vídeo. Esse espaço é seu, Coca-Cola. Aham, babona. Agora eu vou ter que me trocar. A terra é a Copazana. Vamos para mais um. É. Existem alguns quesitos que são avaliados antes do cavalo entrar em pista. Como, por exemplo, se ele está com a embocadura certa, se ele está na categoria certa, avaliando os dentes. E também se ele está com a ferradura ideal. O que seria isso? Ele tem que estar nos quatro membros com o mesmo tipo de ferradura. E se estiver sem ferradura, tem que ser nos quatro membros também sem. Caso contrário, você tem que correr para estabilizar, né? Para deixar tudo igual. Ou o animal desclassificado e nem começa na competição. Então, vamos lá. Bem aqui você também, olha aqui, vem cá, ó, encontrei essa maravilhosa, esse Miguel, gente, olha aqui, como que eu aguento esse Miguel, você aguenta? Eu aguento. Ela é mãe, ela é suspeita pra falar. Ai, eu não sei, então vou pegar ele pra mim, tá, tchau. O Adriano sempre traz toda a traia junta numa cordinha só, tudo que ele precisa de acessório, perneira, embocadura, peitoral, que aí não perde, né, amor? É mais fácil, né? É fácil. Eu tinha uma mala, mas rasgou? É, a mala rasgou, né? Era boa. Era boa. Era boa. Era boa. Amém. Música E aí, o que vocês acharam da primeira prova do cavalo? Eu achei maravilhosa a primeira prova. Primeira prova? Apresenta ele aí, amor. Eu sou o Alemão Alessandro, proprietário do Maracateá. Né, já, com o que? Jaracateado em Mascara. O nome mais impossível do mundo. Ah, vai. Ah, foi bom. Primeira prova, pegar em quarto na A. Já entrou pra Elite, já lá na primeira categoria. Primeira categoria na Elite. Agora é a próxima, né? Agora é a próxima. Bora pra cima. Se eu cobrasse por foto, meu irmão. Que? Como é que é? Se eu cobrasse por foto, por vídeo. Pensa no Amirica, era eu. Eu te pago muito bem, garoto. Pensa no Amirica. Engraçadinho. Chegamos o que? Na onde? Na parte boa do negócio. A gente fica desesperada pra comprar o stand inteiro, né? Tô aqui na Country Life. Acertei o nome? Ó, acertei o nome. Gente, vocês não estão entendendo as peças que tem aqui e os cintos também. Eu já ganhei um cinto que eu não posso... O dia que esse vídeo entrar, eu já vou ter mostrado que vai ser meu presente de dia dos namorados. Então tá tudo bem. Eu sinto maravilhoso o que eu vou mostrar pra vocês. Mas dá uma olhadinha o quanto esse stand é fofo. E elas têm também uma loja online. E vocês podem comprar pelo WhatsApp. Não é aquela facilidade que a gente ama. Dá uma olhadinha. Embore, tá, gente? Dá uma olhada nesse mix de estampa. Que coisa mais linda. E tem também uns de manga comprida. Agora pro inverno. É maravilhoso. Olha esse com texana. Que coisa mais fofa. E tem também moletomzinho. Esse aqui foi o cinto que eu ganhei de dia dos namorados. Olha que babado, gente. E as pedras são realmente bem fixadas. Não cai nada. Dá uma olhada. E, gente, eu não tô mostrando aqui pra vocês que elas me deram nada. Não, nada disso. É porque vocês me pedem muita indicação de loja online. E eu não sou o tipo de pessoa que compra coisa online. Eu gosto de ter um negócio físico na mão pra ver a qualidade. Eu sou muito dessa. Então, eu realmente vi a qualidade dos produtos. E resolvi indicar pra vocês. Porque vale a pena. Uma estampa mais linda do que a outra. E o cinto, gente. Olha que... Eu tô apaixonada nesse cinto. Tô apaixonada. Babadeiro real, tá? Eu vou deixar o Instagram delas aqui embaixo pra vocês. Oi, lindo. Tudo bem? Você pode me dar só uma querida licença. Que eu preciso entrar aí no caminhão. Ou você quer entrar comigo? Hã? Eu abro a porta pra você sentar aqui? Senta. Fica à vontade. Pode contar que o caminhão é seu. E vê se é algo. Então, eu entrei no caminhão, a porta tá aberta e ele tá aqui, ó. Tipo, quando vai ser a minha vez de sentar no banco? Eu não aguento. E, gente, isso aqui, outro cavalo inteiro que é super manso. Por isso que eu falo, é índole do cavalo. Não adianta. E é o jeito também que ele é tratado. Não tem como a gente bater um martelo que cavalo inteiro é tudo louco. Porque tem cavalo que é capão que é louco também. E cavalo inteiro, assim, ó. Que é super manso. Por aqui já caiu a noite. Ainda tem cavalo rodando ali embaixo na pista. E a gente ainda tem o fantoche pra colocar pra rodar. Então, vamos continuar na torcida. Antes de começar a prova, como eu havia dito, eles passam aqui entre os técnicos e os juízes, né? Pra fazer a avaliação e ver se tá tudo certo. Quanto a embocadura, quanto a ferragem. E quando é categoria dente de leite, eles dão uma olhadinha no dente pra ver se realmente tem dente de leite pra poder participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.